Música Atenção para essa reportagem Atenção para essa reportagem Você vai acompanhar um material aqui no Gazeta Alerta Que é de arrepiar É uma história cabeluda Ontem nossa produção foi procurada pelos pais de uma garota de apenas 11 anos de idade Que tinha desaparecido desde a última quinta-feira É verdade Ontem fomos procurados mesmo pelos pais dessa garotinha Uma menina de 11 anos Muito bem Muito bem A polícia civil entrou em ação A polícia civil entrou em ação Ontem Após Uma minuciosa investigação Do núcleo de proteção ao menor Ao menor vítima Investigação feita pela polícia civil A criança foi encontrada A criança foi encontrada Atenção para o detalhe Segundo a polícia A menina tinha sido captada por uma mulher E teria inclusive estado em um hotel da cidade Em companhia Da acusada E também de dois homens De dois rapazes Menina de 11 anos Em 11 anos Atenção para esse material Porque você vai acompanhar o desfecho deste caso Agora Agora Na reportagem de Marilson Maia Cadê o Marilson? Marilson é com você Edivaldo Souza O caso da menor Desaparecida Desde a última quinta-feira Uma menor de 15 anos Que estaria desaparecida Desde a noite de quinta-feira Já foi solucionado Pela polícia Na verdade Tudo se trata de um verdadeiro crime Porque a menor Estava em poder Desta mulher Na companhia Desta mulher Que estava mantendo A menor de 11 anos A criança de 11 anos Sob a guarda dela Desde quinta-feira Inclusive Teria até levado Essa menor De acordo com as informações A um motel Da cidade Nós vamos tentar conversar Com a dona Marilson Porque ela Logo que estava entrando aqui A caminho Da sala do delegado Chegou a falar Por nós E nos deu A sua versão Muito contraditória Diga-se de passagem Marilson, qual a sua participação Nessa história Eu tenho culpa Porque eu Estou do lado dela Estou do lado dela Em qual o sentido? Defender ela Mas aí Eu que não conheço nada Ela que conhece Que eu convidei ela Para ir embora Ela devia ter me seguido E ter levado para casa Que eu não conheço nada A senhora ia levar Ele embora Para a senhora? Ela é menor De 11 anos Não Eu convidei ela Para a gente ir embora Porque eu não conheço Nada aqui Por que a senhora Convidou ela para ir embora? Melhor a gente ir embora Para casa Porque eu trabalho Eu não moro aqui Ela falou que não ia Por que a senhora Ficou com ela? Por que ela estava com a senhora? É porque eu não conheço Não sei para onde Que eu ia A senhora chegou a levar Ela para um motel Não Fui eu não Não fui eu que levei ela E todos esses dias com ela A senhora não imaginava Que a polícia Ia estar à procura? Eu sabia disso Sabia que a polícia Ia estar à procura da gente Não fui eu que levei ela A senhora usou ela Em algum momento? Não Está pedindo? Nada Nada Existe uma nota Inclusive De um empenho De um celular No seu nome Não Mas o celular Eu deixei lá Porque a mulher Não queria deixar nós sair No motel No motel lá Então a senhora foi no motel Sim Com ela Não De um caso solucionado A família estava desesperada Atrás dessa menor de 11 anos Cogitando inclusive A possibilidade da menor estar morta Exatamente Desde a quinta-feira O desaparecimento da menor Os pais entraram em contato Viram até a delegacia E a polícia se viu mais uma vez De forma imediata Deslocou a equipe A delegada Celina Esteve no caso Logo no início E quando foi As investigações aprofundadas Quando foi na tarde de hoje Localizamos Dois rapazes Que estiveram com a menor E essa senhora Que agora se encontra flagranteada Estiveram na manhã Na madrugada Já da quinta Para a sexta No motel E na tarde de hoje Conseguimos localizar O local onde estava a senhora Com a menor E efetuar a prisão em flagrante Agora delegado Além da Marilisa A acusada E a menor Obviamente Mais outras pessoas Estariam envolvidas Nessa história? Na madrugada do motel A gente conseguiu Identificar Mais duas pessoas Dois homens Que estiveram com as duas Dentro do motel E a partir desse momento Vai ser feito Exame de conjunção carnal Ato libidinoso Na menor Para a gente comprovar Se houve de fato ou não Algum tipo de crime sexual Além do cárcere E do rápido E aliciamento E bebida Que ofereceram Que tomaram junto Dentro daquele estabelecimento Vou tentar conversar Desenvolvidei Dos dois, um deles estava com a menor. Não sei, só sei que a gente foi entre quatro pra lá, mas que eu saiba mesmo que não aconteceu nada. No motel vocês não foram brincar, né? Não sei não, sei que ninguém fez nada não. Com ela mesmo não. Quem estava com ela? Era o Daniel? O menor? Ou era o outro? Se você não colaborar, você vai se enrolar mais ainda, né, Manila? Era o Daniel. Daniel, a Maria Nilza acusa você de, das quatro pessoas que estavam no motel, você ser um dos homens que estaria com a menor de 11 anos. Não, eu não estaria com ela. Primeiramente, a gente foi... Você estava no motel? Estava sim, a gente foi junto. Os quatro? Os quatro. Aí, chegamos lá, começaram a beber, começaram a beber CV e ligaram o som. Aí, foi por aí. Eu saí pra pegar dinheiro, pra pagar... Mas você sabia que a outra mulher era menor? Você sabia que tinha uma menor? Sabia, sabia sim, mas não aconteceu nada. O que eu fiz foi te livrar mais a barra do meu amigo que estava precisando de dinheiro. Você estava acompanhando o teu amigo? Exatamente. Mas no motel não aconteceu nada? Não, aconteceu nada. Se você quiser fazer exames, é fazer alguns testes, né, da garota. Mas você tem consciência que só o fato de estar num motel com uma menor de 11 anos, uma criança... Poxa, primeiramente, a gente não chamou essa menor. A gente chamou ela... Quem levou a menor? Ela. A Maria Nilza. A Maria Nilza, ela e que levou ela. A gente não forçou. A Maria Nilza, ela acompanha a sua ou do teu amigo? Do meu amigo. Ela estava acompanhando ele. Aí, como ele não tinha dinheiro para pagar e estava confiando em mim, ele me chamou para ir mais a elas e eu não sabia que ele ia chamar de menor. Depois que ela me falou que ia levar essa garota. Mas aí, poxa, por lá, chegamos lá, ela ficou por lá, quieta na dela. Deixei a garota quieta na dela, até porque eu sei muito bem que eu sou militar, que é a minha carreira. E eu não vou me queimar com essas besteiras, entendeu? Exatamente. Acabou lá, eu paguei tudo, deixei tudo pago lá no motel, chamei a minha amiga, a gente veio embora e elas continuaram lá, continuaram. A Maria Nilza disse que vocês saíram antes de pagar, que inclusive ela deixou até um telefone empenhado. Se você quiser, a gente pode ir lá no motel, conversar com a dona de lá, que eu paguei, que eu não sou nenhum moleque, eu sou homem e eu assumo o que eu faço. Eu sou homem de palavra, que foi o que eu falei na cara dela. Falei, ó, não sou moleque, eu sou homem. Eu falei que fui pegar o dinheiro, eu fui pegar o dinheiro, paguei a conta e falei, ó, tá pago, tem até tal hora pra ficar aí. Se vocês quiserem, eu levo vocês lá, não, no motel lá e pergunto pra mulher lá. No dia que eu paguei aqui, eu não falei pra ela que já tava pago, vocês me liberaram e o horário que ia vencer. Marilson Maia, para o Gazeta, galera.